Um dos shows que não pode faltar na festa italiana de Quiririm é o show dos três cenouros brasileiros que apresentaram nesta terça-feira no palco de eventos de Quiririm, 97ª festa da colônia italiana de Quiririm. O engenheiro Eduardo Moraes assiste pela primeira vez ao show dos três cenouros brasileiros aqui na festa de Quiririm. Eduardo, o que você está achando do show da apresentação dos três cenouros brasileiros? Maravilhoso. É muito emocionante ouvir isso, participar de um show ao vivo. A gente está muito acostumado a ver isso na televisão, ver isso às vezes em um filme. Então emociona, chega a arrepiar ouvir essa potência das vozes. São brasileiros cantando óperas e música brasileira, inclusive. A gente ouviu agora há pouco eles cantando, eu sei que vou te amar. É emocionante, eu acho que essa é a palavra que define melhor o momento ao assistir esses cenouros. Eu sei que posso ver a externa de virtude a te ver, a externa de me ver ao fome do meu. Por toda a minha vida. E aqui ao meu lado, Armando Valsani e Francesco Romanelli, dois dos três tenores brasileiros aqui na festa de Quiririm. Armando, mais um ano aqui na festa e o público sempre muito caloroso, né? Puxa Mariana, que delícia essa festa maravilhosa de Quiririm, mais um ano com os três tenores. A nossa alegria, a gente sempre vem com muita empolgação, sempre feliz, esperando por isso mesmo que acaba acontecendo sempre. Esse público queridíssimo, esse grande aplauso, todos cantando juntos. Hoje trouxemos músicas novas do repertório dos tenores, estreamos aqui, guardamos para estrear aqui em Quiririm. E para o ano que vem já também a gente começa a preparar, pensar coisas novas. Mas falando de hoje, claro que esse povo é querido, maravilhoso. E a gente sai daqui com aquela sensação de dever cumprido, de ter vindo fazer e trazer para todos eles esse momento maravilhoso da arte, da música italiana, dessa tradição toda, né? E, Frantias, eu queria que você deixasse um recado para os fãs de vocês, ou as fãs de vocês. Fãs, em geral, né? Nós temos fãs tanto do lado feminino quanto do masculino. O pessoal aqui gosta da gente, porque a gente está voltando, né? Se a gente volta todo ano, eu acho que a gente está agradando aqui em Quiririm já há muitos anos. E para nós é um prazer muito grande estar com vocês. E, olha, hoje a gente saiu aqui, está saindo com a alma lavada. Que eu acho que hoje foi o melhor show, assim, de todos esses tempos, de todos os anos que a gente veio cantar aqui com vocês. E o público muito receptivo, graças a Deus, não choveu na hora, né? O tempo estava começando a mudar um pouco. Aí parou a garoa, parou tudo. Então, isso também agradou, isso ajudou, né? Ajudou para que a gente pudesse fazer um show, assim, à altura de vocês aqui. Legal. E agora, o nosso público já espera, todo ano, vocês fazerem aquela palhinha, aquela que emociona. Hoje a gente não esperava mesmo. Olha, a gente não esperava. Vamos fazer. E agora, o nosso amigo já espera, todo ano, vocês não esperava. E assim a gente encerra mais uma noite da festa italiana de Kiririn, que vai até domingo, dia 1º de maio. Mariane Barros para o portal Kiririn News. Mariane Barros para o portal Kiririn News.